e que vocês também me respeitam e que nós nos respeitamos uns para com os outros por aí nós respeitamos a Deus quando nós estamos a nos respeitar vocês também estão a nos respeitar isso quer mostrar uns para com os outros estamos a respeitar a Deus diretamente e quando vocês não nos respeitam ainda Deus não está a respeitar irmão tem que respeitar os servos de Deus porque se você olhar para onde tu vens é somente a graça desses ministérios que fez ser o que tu és é graça a esses ministérios que Deus colocou aqui é o que você é não tem nada a nos pagar também mas respeitai-nos somente respeitai-nos somente porque o que vocês têm recebido é importantíssimo é mais importante que tudo quanto que é como riqueza que vocês têm tido podem dar-te o dinheiro toda a casa com verbas mas a alegria que tu terás não vai comparar-se não vai comparar-se àquele do seu estás a ver quando formos você sentirá uma dor no seu dinheiro porque nós vamos para algures ou na alegria está acima de qualquer tipo de alegria então para seguir para essa terra é preciso que haja respeito na palavra de Deus respeite a Deus e respeite os seus servos pouco importa o teu dinheiro pouco importa a sua inteligência não procura ter problemas com Deus seja respeituoso tenha respeito irmão, Osias desculpa Osias Osias era rei Osias era um rei um grande rei ele era abençoado mas Osias mas Osias um dia cometeu um erro como eu sou rei tenho capacidade de fazer qualquer coisa que eu achar bom porque eu sou rei por baixo dessa terra ninguém tem capacidade de tudo fazer quem tem capacidade de tudo fazer é Deus Ele mesmo Deus quem faz tudo Osias diz que eu também vou entrar eu também vou ofertar a Deus eu também sou ungido de Deus a Bíblia está nos dizendo os sacerdotes vieram lá 80 tenta disseram Osias o que tu queres fazer aqui não é teu serviço você é um rei Deus abençoa-te como rei mantenha sua boa reputação olha para as coisas do povo deixa que esse trabalho é nosso Deus que nos escolheu Osias olhou para os servos de Deus Deus lhe olhou de baixo para cima será que vocês me conhecem? você não sabe que eu sou rei? posso fazer o que eu achar bom? disseram não rei esse é o trabalho é o trabalho que Deus deu a Arão e seus filhos não é para ti irmãos o rei Azarias ficou chateado perante os servos de Deus deram-lhe o conselho para seu bem ele chateou-se com os servos de Deus como ele chateou-se com os servos de Deus e diretamente chateou-se contra Deus como Deus gosta de respeito e o que Osias faltou respeito Deus agiu Deus desceu em minuto o rei Azarias estava em boa saúde com o seu incenso para queimar o incenso ou a oferta Deus bateu o rei Azarias de lepre enquanto ele tinha militares guardas ele tinha seus guardas mas naquele dia as pessoas que lhe tomaram lhe levaram para fora da cidade porquê? porque ele desrespeitou os servos de Deus ele achava sendo ele rei ele poderia brincar com os servos de Deus afinal de contas Deus não o ama dessas coisas pouco importa a sua posição pouco importa o seu dinheiro pouco importa a sua inteligência tenham respeito aos servos de Deus um verdadeiro filho de Deus desculpa mesmo se ele tem milhares mesmo se ele tiver muitas casas ele terá sempre respeito ele será respeituoso o dinheiro não vai mudar-te se o dinheiro te moldar então você não está bem preparado há pessoas que têm dinheiro mas o respeito aos servos de Deus quando ele te vê ele está a respeitar-te ah, esse é o servo de Deus ah, servo de Deus ah, servo de Deus oh, irmão fulano Deus que teve dinheiro mudou não, essa é a sua maneira ele não imitou aquilo não está fabricando ele é assim o dinheiro não pode mudar alguém o dinheiro não pode fazer um homem faltar respeito se começa a desrespeitar pessoas por causa do dinheiro saiba que é a tua educação aleluia amém é preciso que tenhamos respeito para os servos de Deus estás a ver o que aconteceu na antiguidade é o que vai acontecer também hoje na antiguidade lá em Gênesis Deus disse a Noé disse a Noé que construísse a arca quando Noé construía a arca as pessoas pensavam que Noé estava a fazer brincadeiras as pessoas pensavam que Noé ficou louco enquanto que Noé conversou com Deus Noé ele sabia o que Deus lhe disse no diálogo você vê-se alguém que se agarra na palavra de Deus é porque ele sabe o que ele é ou quem ele é você vê-se alguém que vai ir para as divisões ele sabe quem ele é Noé começou a construir a arca enquanto ele construía a arca construía ele a arca ele construía a arca as pessoas zombavam-lhe as pessoas disseram que Noé enlouqueceu mas Noé estava aí ele estava firme naquilo que Deus lhe disse respeitando o que Deus lhe disse mas como ele respeitava não ouvia as pessoas ele não olhava para o que as pessoas diziam ele só estava em contato com Deus ele disse é Deus que me disse Deus que me disse que eu possa construir porque ele é infalível as suas palavras não caem não falham aquilo sempre acontece amém amém Noé construía construía ele construía ele a arca lhe injuriavam ele estava a construir somente lhe injuriavam ele continuava a construir lhe zombavam ele continuava a construir se Noé se era na verdade o servo de Deus mas a arca também ele tinha que construir aquilo lá tinha que construir aquilo lá do mar tinha que construir a arca lá na montanha a chuva não vai cair os programas de Deus com os dos homens eles nunca serão iguais quando Deus diz a sua palavra ela cumprir-se-á para que Deus possa selar o coração daqueles homens Noé foi construir a arca lá na montanha lá na monte quando a pessoa olhava lá na monte mas o que ele está a fazer aí será que tal a chuva vai cair mesmo as águas vão lá chegar zombaram a Noé injuriaram a Noé falaram de qualquer coisa contra ele Noé estava só de pé na palavra tá, olha alguém pode falar as pessoas podem falar vocês mantêm silêncio amém Deus está a ver Deus está a ver Deus está a ouvir Deus tem muita paciência e os seus filhos também são pacientes amém 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 Noé estava construído construía construía estavam lhe insultados quando chegou a hora a arca terminou Deus deixou mais o tempo que as pessoas ouçam mais a Noé para que eles encostassem e entraram na arca mas eles recusaram mesmo de encostar ao pé da arca eles disseram que aquilo não vai acontecer pois que Deus é infalível e suas palavras sempre cumprem-se eles zumbaram a Noé um dia só assustaram Noé entrou com seus filhos na arca quando entrou com seus filhos na arca com sua esposa com as esposas dos seus filhos Noé sentou lá o filho de Noé vem papá cadê a chuva ele disse eu também não sei mas Deus disse que há de chover Deus disse que há de chover como ele disse que choverá nós nos mantemos só aqui até quando a chuva cair amém irmãos Noé como sabia era questão de vida ou morte ele mesmo estava lá na porta quando o cam que queria sair o sem que queria cair ele voltava para dentro regressa lá dentro ele voltava quando o outro queria sair tu regressa para lá bem amado irmão vais sair ir para o mundo deixando a palavra vais ter o que como que ela falou qual será o teu ganho mantenha na palavra de Deus mesmo se a vinda de Jesus Cristo demorar mas estamos certos que um dia Jesus Cristo regressará amém amém ele ele a de regressar a única esperança a única esperança para a igreja hoje amém é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo amém amém com todo o respeito estamos à espera dele amém amém estamos à espera de ele um dia ele virá amém 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 Porque sabe que Jesus Cristo está a vir. No dia que Jesus Cristo vire. C'est terminado. Oh Senhor. C'est terminado. Consolação. A grande consolação. Consolação. A grande consolação. Amém. Você tem esse problema? Frédéric Goiá. Irmão, Frédéric pode vir. Azo consola o meu fré. Vai consolar o teu irmão. Courage fré. Irmão, estás a ver. Courage. E isso irá bem. Aquilo faz bem. Estás a ver a consolação do irmão Frédéric. Com a consolação de Deus. É diferente, irmão. Deus te consolar. Deus limpar. Teus lá em cima dos olhos. Irmão, meu amigo. Respeite a palavra de Deus. A mesma palavra que estamos a respeitar. Amém. É ela mesma que vai nos levar para os céus. Amém. Respeite a palavra de Deus. Respeite a palavra de Deus. Respeitei a palavra de Deus. Respeitei a palavra de Deus. Respeitei os céus de Deus. Amém. Amém. Irmãos, temos a certeza. Temos a plena certeza que Jesus Cristo virá. Amém. Virá a nossa busca. Estás vendo essa assembleia? Todo aquele que está preparado. Todo aquele que está selado do Espírito Santo. Amém. Quando Jesus Cristo vier, ele irá. Amém. Amém. Porque ele está a respeitar a palavra de Deus. Porque ele está a respeitar os céus de Deus. O céu é teu. Amém. O céu não é para os mal criados. Mas os céus é para aqueles que respeitam a Deus. E respeitam os seus servos. Vamos já respeitar os céus de Deus. Estás a respeitar direitamente a Deus. É verdade. Irmãos. Como o pastor acabou de nos pregar aqui. Como é possível, irmão? Você criticou, lavou, limpou, enxagou. E vem adorar. Não. Não, não. Deus não vai te ouvir. A oração de um pecador. Aquilo enerva Deus. Nós estamos a ver aqui. Oferecer a Deus. Todo o nosso coração. Toda a nossa vida. Mas se eu tiver problemas. O que é que eu vou ofertar a Deus? Aquilo já é do hábito. Você injuria as injurias. Critica as criticas. Vem também à igreja. Põe também a canção. Levanta também danças. Não se habitua a ser com Deus. Deus não é um avô, um velho. Deus é um pai. Ele bate quando tu cometes. Não se habitua com o mal. Não se habitua com o mal. Respeitar a palavra de Deus. Respeitar os servos de Deus. Noé estava firme com a palavra. Noé estava firme com a palavra. Ele sabia o que Deus lhe disse. Irmão. Irmão. A razão pela qual, quando estás na igreja. Convida. Evita distraições inúteis. Dentro da igreja. Quando tu estás aqui. Evita distraições inúteis. Abre os teus ouvidos. Para ouvir a palavra. Por que por esta razão que tu viesse aqui. É verdade. Dentro da igreja. Traga a tua esferográfica. Não perturba o outro. Porque o diabo é complicado. O que pode ajudá-te. Ele envia o seu enviado para poder distrair-te. Estão a ver quando vêm da casa de Deus. Nós acabamos de ler aqui. É preciso respeitar este local. Quando chegas aí na porta ou no portão. Isso já não é Kikolo. Já não é mercado de Kwanza. Já não é Mayanga. Aqui é o lugar santo. Quando você entras. Com respeito. Com respeito. Eu estou aí na casa de Deus. Não na vossa casa. Mas na casa de Deus. E a casa de Deus. Tem que vir com respeito. O Noé estava aí a construir a arca. Eles sentaram. Primeiro dia. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto dia. Nada, irmão. Os seus branquinhos. Os que zombavam. Estavam zombados normalmente. Noé lá sentado. No sétimo dia. Só se está na porta. Bum. Fechou-se. Bum. Bum. Noé. Noé. Com seus filhos. Com sua esposa. Com suas noras. Com suas portas. Viram a porta fechou-se. Sozinha. Bum. Deus tomou a chave e levou. Deus quem fechou aquilo. Se Deus fechar. Quem que vai abrir. Não alguém que possa abrir. Se Deus abrir. Também não há alguém que possa abrir. É verdade. Glória a Deus. Deus fechou. Quando Deus fechou. Acabou. Quando Deus pegou Noé. Aí o Noé. Você tem que ver um profeta. O profeta quando diz algo. E aquilo cumpre-se. Ele ganha um bom orgulho. Noé meteu as mãos no bolso. Ele disse. Na Ibisaki Bino. Não vos disse. Como não? Estão a ver? A porta fechou-se. A porta fechou-se. Porque na Ibisaki Bino. Porque eu vos disse. Que Deus me disse. Deus me disse. Que há de chover. Irmão. Noé dentro da arca. Logo começou a chover. Quando começou a chover. E daí que os incrédulos. Para compreender. Perceberam que. Oh. Ele tinha toda a razão. Mas era muito tarde. Era muito tarde. O tempo de preparação é este. É este o tempo de se preparar. Não espera outro tempo. Se tens problema. Repara a tua vida. Põe a tua vida em ordem. É verdade. É o tempo, meu irmão. É o tempo, minha irmã. Respeitei a palavra de Deus. Só por respeitar a palavra de Deus. Você está muito mais próximo de Deus. Amém. Muito mais próximo de Deus. Davi era amigo de Deus. Porque ele respeitava a palavra de Deus. Se estás a respeitar a palavra de Deus. Você vai chegar ao pé de Deus. Irmão, estás a ver? A chuva caiu. E houve mortos. Mas Noé. Com seus filhos. Estavam salvos. Em Elgúris. Calvo. Deus não pode trazer o julgamento nesta terra. Se ele não nos tirar ainda. Amém. Amém. É verdade. Antes dele colocar o julgamento em tempo de Noé. No tempo de Noé. Ele preparou um lugar para que Noé estivesse. Antes que o julgamento caia de novo nesta terra. Deus foi nos preparar um lugar lá nos céus. Amém. Amém. É verdade. Ele foi nos preparar o lugar. E virar a nossa busca. Glória a Deus. Os que lá forem. Amém. São somente esses que estão a obedecer a palavra de Deus. A esses que estão a respeitar e a temer a palavra de Deus. Se não estás a temer e a respeitar a palavra de Deus. Não se espera com o reino dos céus. O respeito é muitíssimo importante. Para ti. Para mim também. É importantíssimo. Respeitai a Deus. Respeitai os servos dele. Quando estás a respeitar os servos de Deus. Direitamente estás a respeitar a Deus. Hoje na mensagem. Os irmãos. Tornaram os servos de Deus. Como seus amigos. Como seus amigos. Não irmão. Um servo de Deus. É um servo de Deus. É exclusivo. Respeitai. Não procura problemas com Deus. Não procura problemas com Deus. Há azar que nos chega. Nós mesmos é que procuramos aquilo. Nós mesmos é que procuramos aquilo. Logo que falares mal dos servos de Deus. Acabou irmão. Estás a procura de problemas. Estás a procura de morte. Vais morrer. Irmão Branham está a dizer. Um dia. Ele pregava a palavra de Deus. Ele era muito jovem ainda. Uma senhorita. Uma donzela de 18 ou 19 anos. Viu o irmão Branham. Pregando a palavra de Deus. Ela vem até o irmão Branham. Diz ao irmão Branham. Olha. Senhor Branham. Estás a ver a palavra que tu estás a pregar? Eu nem posso permitir. Que minha vaca possa ouvir aquilo e escutá-lo. De que jeito que ela humilhou o irmão Branham? O irmão Branham não disse nada. Ele só ficou triste. Entristeceu-se na sua vida. Ela disse. Irmão Branham não me tristeceu-se. Ela falou. Deus gravou. Aquela senhorita. Ela viveu. Vivia. Um dia. Ela teve uma recaída. Ela foi levada para o hospital. Chegaram lá no hospital. Não conseguia falar. Lá. Acamada. No hospital. Reconheceu que. Faltou respeito ao servo de Deus. Chama o irmão William Mariam Branham. Chama o Branham. Chama o Branham. Eu tenho algo a fazer. Tenho algo a lhe dizer. O irmão Branham disse. Fizeram tudo para lhe chamar. Chegou tarde. Quando chegou lá. Aquela menina morreu. Morreu. Quando ela morreu. O irmão Branham percebeu diretamente. Ela não me desrespeitou. Mas faltou respeito a Deus. Ele agiu. É por isso que Deus agiu. Amém. Irmão bem amado. Cuidado com os servos de Deus. Cuidado com os servos de Deus. Não estamos a vos ametrontar. Mas estamos a vos mostrar. Que tenham atenção. Cuidado. Tenham respeito. Para com os servos de Deus. Quando estás a respeitar os servos de Deus. Estás a respeitar a Deus. Ele mesmo. Quando estás a desrespeitá-los. Estás a despertar. Estás a faltar respeito também a Deus. Direitamente. Estás a faltar respeito a Deus. Direitamente. Se queres ir para o céu. Se queres que o arrebatamento seja para ti. Respeitais somente os servos de Deus. Respeitais os servos de Deus. Respeitais a Deus. Todo mundo neste mundo. Todo mundo neste mundo. Quer seja pagão. Quer seja crente. És obrigado a respeitar a Deus. Se não lhe respeitares. A que céu é que tu irás? Lá onde é que há respeito. O Isaías viu o respeito lá nos céus. És que irão. O respeito não vais aprender aquilo lá. Mas é a partir daqui na terra. Tens que respeitar a palavra de Deus aqui na terra. Se tu respeitares a palavra de Deus. Os céus é para ti. Se negares de respeitar a palavra. Aquilo é contigo irmão. Isso é teu problema irmão. Porque nós estamos a dar conselho. O que tu estás a ouvir hoje. Toma aquilo e põe em prática. Se queres ir para o céu. Respeitais a palavra de Deus. E respeitem os servos de Deus. Que Deus vos abençoe. O respeito. É muito importante. Zalina Motuya Mingi. Se colocamos de pé. Bom goto telemini. Bom goto telemini. Tchau. Tchau.